O homem que o profeta anunciou Aquele que o povo esperou Pra trazer a salvação Seria sábio e poderoso Um homem rico, mas formoso Para rei de uma nação Mas foi numa estribaria Filho de José e Maria Numa gruta em Belém Que no meio do capim Veio ao mundo aquele homem Que deu a vida por mim E os anjos cantaram Cantaram amém E os anjos cantaram Cantaram amém Amém Ele é Jesus O homem que morreu por mim E ele é Jesus O homem que morreu por mim Mas foi numa estribaria Filho de José e Maria Numa gruta em Belém Numa gruta em Belém Que no meio do capim Veio ao mundo aquele homem Que deu a vida por mim E os anjos cantaram E os anjos cantaram Cantaram amém E os anjos cantaram Cantaram amém 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 Ele é Jesus O homem que morreu por mim E ele é Jesus O homem que morreu por mim Ele é Jesus Ele é Jesus O homem que morreu por mim E ele é Jesus O homem que morreu por mim Amém O homem que morreu por mim Amém Legenda Adriana Zanotto